Olá, pessoal! Tudo bem? Nessa noite chuvosa de sábado, choveu o dia inteiro, acho que agora deu uma paradinha na chuva. Depois eu vou dar uma olhadinha lá fora. Mas eu vou aqui trazendo novidades para vocês, coisas que aconteceram. São oito anos que eu venho do Avon e todo ano eles me mandam um brinde especial de aniversário. E um cartãozinho também, olha, Happy Birthday Celebrity Avon. E aqui está escrito em inglês e espanhol, está assim, Feliz Cumpli Ano, Celebrar, Avon. Um cartãozinho, veio dentro dessa sacolinha aqui, olha, dentro da caixa, Avon Reynolds. Um cartãozinho, achei bem bonitinho. E eu ganhei esse perfume aqui, o Ligy, Ligy Wood Rose. Vou abrir aqui a barragem. Olha, que delícia. Quando passaram eles me deram o Lenore, acho que é o Lenore. Dessa linha aqui, o do Ligy, mas porém foi o outro com fragrância cítrica. Essa aqui com a fragrância de rosas. Olha, olha, olha. Que delícia, ó. Muito bom, eu vou usar ele. Nossa, eu amei. Eu amo fragrância farol, gente. Olha, o vidro é bem bonito. De um lado é assim, ó. E do outro ele é assim. Nossa, apaixonei. Tirinho sabonete. Olha, olha. Os pais é safrão picante, rosa romântica e violete patchouli. Ah, gente, eu amo patchouli. Nosso Deus. Sou completamente apaixonada por essa fragrância patchouli. Nossa. Eu ia deixar pra venda, mas eu vou usar. Ai, ai, muito gostoso. Eu adorei. Estão vendo essa caixinha aqui, ó. E aqui a Tessa falando sobre o que vem na fragrância. Sempre tem que ver essa... A mostrinha, né, desse perfume. Nossa. Gostei muito. Adorei. E outra novidade é que finalmente consegui habilitar o meu cartão pré-pago de débito da Avon. Aí, então, a comissão que eu tinha, que antigamente assim, quando eu tinha a comissão, das pessoas que compram no site, aí vinha um saldo lá e eu podia descontar na minha comissão ou colocar na minha conta. Aí, eu sempre deixava assim, por exemplo, às vezes eu tinha 40 dólares, 100 dólares de comissão, aí eu pegava, eu já bati ali no valor que eu tinha que pagar da Avon. Aí, agora inventaram esse cartão que eu tenho que... Jogo aqui. Quer dizer, eu tenho a opção também de jogar na minha conta, mas não tem aquela opção de descontar quando eu for pagar produtos, né? Os pedidos. Eu mando tudo pelo site, pelo site da Avon. Tem o site da representante da Avon e tem um site também para cliente comprar, quem gosta de comprar direto no site. Agora, só está sendo essa opção. Coloca nesse cartão que eu posso comprar coisas, posso comprar gasolina, posso ir em restaurante, em loja, entendeu? Estou com 46 nos quebrados de comissão. Aí, estava dando problema lá no site, não estava conseguindo de jeito nenhum. Aí, está lá, atualiza, atualiza, não sei o quê. Eu tinha colocado tudo lá. Aí, agora, eles mandaram um e-mail semana passada, falando para atualizar, aí, muito... Aí, rapidinho, consegui, porque estava com problema mesmo lá no site, lá. O programador do site, lá, fez alguma coisa errada que não estava dando certo. Aí, agora, assim, ó, Business Prepaid, Visa. E, do outro lado, vem o lugar para eu assinar. Ele vem de junho de 2026 e tem o nome do cartão e o meu nome, Raquel Pinto. Porque aqui, a gente usa só o primeiro e último nome, entendeu? A gente não usa o nome do meio. Raramente, pede para a gente colocar o nome todo, completo. Geralmente, assim, só o que a gente usa. Antigamente, eu achava que as pessoas americanas, né? Norte-americanas, só tinham o primeiro e o último nome, só. Só tinham dois nomes, né? Por exemplo, John Kennedy, por exemplo. Não, eles sempre têm o nome também igual da gente. É do nome da mãe e do pai, entendeu? Só que usa o primeiro. Aí, tem documento que pede para você colocar lá o seu nome do meio. E tem documento, às vezes, até opcional. Geralmente, eles pedem mais o primeiro e o último nome. É isso. Então, a novidade foi essa. Eu ganhei um presente. Eu tenho outro presente também que eu não consegui resgatar ali. Deu problema no site também. Que é um berloquezinho. Porque eu estou novamente no clube do presidente. O clube do presidente é o clube, assim, das... As revendedoras têm as etapas, né? Então, assim, eu tenho até 40% de comissão, né? E tem os descontos lá, contém a revista da revendedora, que eu sempre faço vídeo. Agora, eu estou vendo só inglês. Aí, aqui tem as... Tem a revendedora, a representante que fala agora, né? Mas, para mim, a revendedora, eu falo agora só a revendedora. Tem a C, a P e a PRP. Então, eu faço parte do PRP. Aí, tem um desconto maior nos produtos, por exemplo. Então, sai R$ 39,99. Para mim, sai R$ 37,49. E aí, toda vez que eu consigo alcançar a meta do presidente, o que acontece? Eles me mandam um brinde especial. E, além do brinde, tem quando eu faço... Por exemplo, eu faço oito anos que eu estou revendendo a Avon. Então, aí, eles sempre me mandam um brinde, um perfume, uma coisinha simples. Geralmente, é perfume que eles gostam de me mandar. Tem uns perfumes que eu não curto muito, não. Que são fortes. Que eu só uso perfume suave. Esse aqui tem um cheirinho suave. Então, eu vou usar ele igual o outro que eu usei ano passado. Que eu gostei bastante. Muito obrigada, dona Avon. Avon americana. Porra, esse aqui é um bonzinho que eu comprei no site da revendedora, tá? Avon. Então, eu quis colocar aqui. Porque vai ter uma... Quando tem a conferência no mal da Avon, aí tem uns produtos que a gente pode comprar lá. Pena que esse dia eu vou colocar nas revistas boné da Avon, óculos, as coisinhas lá. Que eu acho que fizeram sucesso, pessoal. E gostar de comprar. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E me fala aí se você... Vende Avon aí. Se você usa. Se você não vende. Se você não é revendedora da Avon. Ou representante da Avon. Se você não é representante da Avon. Se você usa os produtos da Avon. Porque eu gosto bastante, gente. Aqui faz muito sucesso os produtos da Avon. Então, com essa novidade aqui. O cartão de débito pré-pago da Avon. E também o perfume que eu ganhei. Lige Old Rose. Os deliciosos perfumes. Bom final de semana pra vocês. Beijos. Tchau. E aí